Bolsonaro está no congresso desde 91, quando ele sai do exército e começa a ingressar na sua carreira de político. Desde então as pessoas vêm dizendo que ele vem sugando na teta do governo. Eu acho que essas pessoas que falam isso estão um pouco mal informadas sobre o assunto. E que no mínimo não foram nem na Wikipédia para saber da vida do cara. Nem isso eles fizeram para poder soltar essas pérolas aí na internet. Muito mais o pessoal de esquerda que está com medo de Bolsonaro em 2018, porque o cara está simplesmente forte. Quem poderia ir para o segundo turno, mas com certeza iria perder, seria o Lula ladrão. Mas como o Moro decretou que o Lula não pode vir, está condenado, condenado, está lá mais de 200 folhas, sei lá quantas folhas o Sérgio Moro fez. Condenou ele a nove anos e meio de prisão. Onde o intelectual, o intelectual da internet, o deputado virtual, Jean Wyllys, disse que o Moro, num tom de deboche, ainda criticando a voz da pessoa do Moro, o traje do Moro, dizendo que o Moro, num tom de deboche, deu a condenação do Lula por causa dos nove dedos do Lula. Que cara burro, que cara idiota, fala uma merda dessa. Enfim, aí o Janus Wyllys, ele já tem uma rinchinha com o Bolsonaro. Ainda mais o Bolsonaro agora nessa reta, a esquerda não tem a quem. Então, Bolsonaro 2018. E devido a isso, meus amigos, as pessoas vêm falando mal, a esquerda vem falando mal do Bolsonaro, né? Pra denegrir mesmo a imagem. Quando viram, ele começou a crescer, quando ele tomou aquele porte, pô, o Brasil precisa mudar, o Brasil não precisa ser mais essa merda. Tem que mudar, tem que não sei o que... Começaram a... O programa CQC fez uma entrevista com ele, onde eles manipularam o vídeo, né? Fazendo uma pergunta pra ele e colocando, né? As pessoas faziam pergunta pro Bolsonaro e as respostas não condiziam com aquela pergunta. Entendeu? Igual a... A Preta Gil fez uma pergunta, se... Se tudo bem se um filho dele casasse com uma mulher negra. Aí, ele falou lá que... Nem se eu morrer, é um negócio assim, não. Que não aceitava, que não sei o que, tal, tal, tal. Mas ele estava dando a resposta pra uma pergunta se o filho dele fosse gay. Aí ele respondeu, pô, que não aceitaria um filho dele gay, não sei o que, tal, tal. Preta Gil. Deputado Jair, se seu filho se apaixonasse por uma negra, o que você faria? Pô, Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja, né? Eu não corro os riscos e meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como, lamentavelmente, é o teu. Qual foi a pergunta? Foi se meu filho... A pergunta que você escuta na televisão. Você escuta era se meu filho relacionasse com negra. Você escuta na televisão. Mas a pergunta que estava no laptop era gay. E eu respondi em cima de gay. Tanto é que a resposta... É a mesma... Eu... Eu te falo de correção. Eu não desejo um filho gay. Não desejo, não quero um filho gay. Eu quero educar meu filho da forma que ele nasceu. Porque ele é um homem. Se ele nasceu com sexo masculino, ele é um homem. De acordo com a deologia, de acordo com a Bíblia, ele é um homem. Então, eu vou educá-lo como homem. Se ele decidir por si só querer uma vida a qual ele se sinta à vontade, isso é problema dele. Depois ele vai se acertar com Deus. Começaram a querer delegrir a imagem de Jair Bolsonaro, naquele programa, onde até o programa acabou, pra você ver. Mas, de certa forma, a mídia tenta queimar o filme do cara. A esquerda, os comunistas, os socialistas, tentam queimar o filme do cara. E começam a dizer, e alguns liberais também, tá? E começam a dizer que o cara não tem projeto nenhum. Que o cara não faz nada, tá lá sugando na teta do governo, mas não pesquisa. Por que você não foi lá? Projetos do Jair Bolsonaro, desde tal, 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 tal. Eu fiz essa pesquisa e cheguei a 21 projetos, 21 projetos só do Bolsonaro. Então, tá aqui o site, né? Se você quiser conhecer, né? O Congressista. www.congressista.br E esse site tá lá, né? Conheça 21 projetos de Jair Bolsonaro que merecem sua atenção. Tá lá. 21 projetos que o cara fez. E tem gente falando que ele tá lá sem fazer nada. Mas, qual é a situação? Você tem um projeto. Você vai lá, apresenta o seu projeto. Você não assiste TV Câmara, né? Como que você quer falar uma coisa que você não tem conhecimento? Pelo menos pesquisa pra falar. Não fica falando merda por aí. Quando ele apresenta um projeto de lei, simplesmente, ele vai lá, apresenta o seu projeto, né? E tem várias pessoas contra ele. Ah, pô, esse projeto tá aí, que não sei o quê. Não, não vou provar essa merda, não, que não sei o quê. E vota contra o projeto. Ó, o projeto do cara fica parado. Você consegue entender isso? Aí você fica falando merda. Não que Bolsonaro, né? Não tem projeto de lei, que isso, aquilo, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pesquisa antes de falar merda. Pesquisa. Tá aí, ó. O site aqui, com todos os registros, né? Lógico, a APL e tal. É só pesquisar antes de falar merda. Beleza? E Bolsonaro 2018.